Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio do canal Solução Educar Prime. Estou aqui, quero falar que o nosso canal vai ter em breve muitas videoaulas, seguindo a mesma linha que a gente tem seguido, tá certo? Vamos também lançar algumas apostilas de solução de exercícios para acompanhar as videoaulas com aulas mais completas sobre solução desses exercícios, para apoio. Mas essa conversa que nós estamos tendo aqui é para dar um apoio para vocês que vão fazer a prova do Enem que está para ocorrer daqui a alguns dias. Antes de mais nada, eu quero dizer que é importante vocês ficarem calmos, não tentar estudar o que não se estudou em um ano, faltando poucos dias, a não ser que seja um assunto mais fácil, procurar não gastar energia mental, vamos chamar assim energia mental, em véspera da prova. Por quê? Porque na prova vocês têm que estar com o cérebro descansado. Isso daí é fundamental, tá? Os entendidos aí dizem que 30% da energia do nosso corpo é gasta no cérebro. O nosso cérebro demanda muita energia e ele precisa estar descansado. Vocês estão indo para uma prova que, para muitos, vai decidir o futuro profissional de vocês, tá certo? Então, é essencial estar calmo, estar relaxado, estar descansado, tá? Ao longo dessa semana, procurar revisar, procurar revisar o material que vocês têm em mãos, tá certo? Não querer ir para a festa, a badalação e dizer não, eu faço isso daí porque amanhã eu estou sobre o voo e vou fazendo. Não façam isso, procurem descansar, é um momento que vocês têm que estar concentrados, é um momento, vamos dizer assim, de batalha, né? A batalha, o guerreiro, a guerreira, essas pessoas têm que estar prontas para aquela luta. Essa é uma luta mental, né? Mas não deixa de ser uma luta em que se demanda energia. Na véspera da prova também, evitar estudar. Parar de estudar, parar de revisar um, dois dias antes, porque não vai resolver muita coisa. É mais importante estar com a cabeça, a cabeça assim, bem livre, a cabeça bem descansada. Porque várias questões vocês vão poder resolver simplesmente pelo raciocínio. Tem muita coisa que eles colocam numa prova dessas que é para raciocínio. É impossível saber tudo sobre tudo? Impossível. Muitas coisas são resolvidas por raciocínio. Aí eu vou dar a dica do que vocês podem fazer nesse caso da prova. Antes de mais nada, procurar eliminar as questões que vocês sabem que não correspondem à verdade. Então, se você tem cinco questões, A, B, C, D, E. Se você eliminou uma, você já, em vez de uma em cinco, você vai acertar uma em quatro. Melhorou as suas chances. E assim por diante. Procurar por eliminação. Se você chegar em uma em duas, 50%. Olha só. A outra coisa é o seguinte. No final, quando você tem várias questões, vamos dizer, você tem várias questões que estão lá entre A e B. Aí você vê quantas questões A e quantas questões B você colocou. Onde tiver mais A, se tiver mais A, você marca o B. Se você está com dúvida absoluta entre A e B. Então, é procurar fazer uma estatisticazinha, tá certo? E se lembrar sempre que a coisa fica entre B, C e D, de uma forma geral. Mas nem sempre. Isso daí não é uma regra absoluta. Tá certo? Bom, então eu me despeço aqui de vocês. E desejo uma boa prova para vocês, tá bem? Aqui é o professor Sérgio do canal Solução Educar Prime.